Música E ai galera, beleza? Aqui é a Andressa Aqui é o Thiago Nós somos da Mega Zero Gamer Canal focando em gameplays E hoje voltamos com Final Fantasy 7 Remake É isso ai galera No vídeo de hoje vai ter uma parte clássica Que é a parte que eles estão lá É isso ai galera Quem mais está apaixonado por esse jogo lindo Muito esperado Teve um ataque do que uns 5 anos Acho que ele foi anunciado Acho que ele foi anunciado em 2014 Algo assim E saiu agora esse ano Então foi muito bem esperado Então foi muito bem esperado Principalmente com medo de só sair pro play 5 Então é isso Então é isso galera Tem muita coisa nova por ai Bastante série clássica Bastante série atual Tem bastante conteúdo vindo por ai Que a gente está preparando Beleza E não esqueça de comentar Se você está gostando Então agora siga para o vídeo E até a próxima Até a próxima Até a próxima E 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 Sim, eu vou para o lado. Estou em um plano. Não acho que pode ir para o lado. Está na parte. Está na parte. Isso é muito grande. Eu vou para. Estou esperando em baixo. Ela é para a parte. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não tinha nada de ver se, né? Não, não tinha nada de ver se... Não, não tinha nada de ver se... Você só vai um lado de uma pessoa. Se ele não se conecta a sua parte, então... ... 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 Você pode ir ao lado da terra? Você pode ir ao lado da terra? Não é ruim, Anah. É aquele grande扇風機. É verdade, se você olhar para ir embora. Você é o que é? Você não pode ir embora, mas você não pode ir embora. Você não pode ir embora. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Inscreva-se E aí Tchau, tchau. Então, vamos lá. Estou esperando! Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.